Nesse vídeo, pessoal, eu acabei encontrando uma festa de bebês aqui no Brookhaven e é claro que eu tive que ir lá. Eu procurei a casa e tentei ir lá pra participar da festa junto com as pessoas e curti. Só que eu acabei tendo uma surpresa quando cheguei lá, porque eu fui expulsa da festa porque eu não era um bebê. Mas é claro que eu não ia deixar barato, então eu me disfarcei de bebê e voltei na festa. Pessoal, eu tava aqui no Brookhaven de boa, né, e eu simplesmente encontrei isso daqui, pessoal. Algumas placas no centro da cidade escrito Festa dos Bebês. Gente, eu ia gravar um vídeo totalmente diferente, não era nem isso aqui. Mas, gente, como eu achei muito legal, eu decidi tá vendo, né, o que é essa festa dos bebês, gente. E parece que tem bastante pessoas lá. Então, galera, sério, eu tenho certeza que vai ser uma loucura, né, gente, uma festa só de bebês. Então, assim, pessoal, se vocês também estão animados pra ver no que vai dar isso aqui, deixa muito like. E comenta aí, hashtag bebês. Mas, então, vamos lá, né, pessoal? Tô meio ansiosa pra gente ver. E aqui, ó, fala que é na casa 19, gente. Então, vamos ver aqui, ó, casa 19. Tá, aqui, gente, achei. Festa de bebês. Meu Deus, galera. Tá, vamos tentar. Que isso, gente? Eu já teleportei pra casa e já achei aqui uma motinha. Ai, gente, que soft. Você vem pra festa e já ganha uma motinha de brinde. Eu amei. Ai, gente, mas vamos lá, né, vamos parar com isso. Vamos subir aqui as escadas e ver o que esse povo tá fazendo. Gente do céu, é muito bebê mesmo. Gente, olha lá, eles tão dançando numa rodinha ali. Gente, não. Essa festa aqui parece ser muito legal. Então, é claro que eu quero participar, né, gente? Então, vamos lá, bater aqui na porta e bora falar com esse povo, né, pra ver se eles deixam eu entrar. Ai, gente, meu Deus do céu. Deixa eu falar aqui com eles, ó, pessoal. Vou falar olá, né, ser bem educada. Posso participar. Vamos ver, gente. Será que eles vão deixar? Ai, pessoal, espero que sim, né? Então, vamos ver, né, gente? Tá, tem uma menina aqui dançando na porta, né, gente? Meu Deus do céu. Mas vamos ver. Eu acho que... O que é isso? Ela falou é só de bebês. Ai, gente. Não creio. Tá, ok, né, galera? Tudo bem. Então, assim, é muito triste. Gente! Não. Olha isso aqui. A menina falou, saia daqui. Gente, uma pergunta. A casa é dela? Pra ela me expulsar? É, gente. Eu acho que não, né? Porque, pelo que eu tô sabendo, essa menina aqui de rosa é a dona da casa, não é essa aqui. Então, gente, ela não pode me expulsar. Ah, a dona da casa também me expulsou. Gente, eu tô sendo humilhada aqui. Ó, gente, só por isso eu vou chorar. Gente, eu não gostei. Não gostei mesmo, gente. Fui humilhada. Não deixaram eu entrar, né, gente? Sendo que tinha uma placa ali gigante, somente bebês. Eu ignorei. Mas, gente, uma coisa. Gente, eu não tô com a minha skin de bebê, né? Que eu tenho de bebezinha do Roblox. Mas, gente, tive um plano. Eu vou pegar uma conta secundária minha, entrar aqui nesse server, depois vou sair, pegar minha skin de bebê e voltar. É, gente, é um plano que eu fiz meio confuso, mas eu vou tentar fazer isso, gente, pra tá vindo aqui nessa festa de novo e tentando entrar. Já voltei aqui, galera. E olha só que skinzinha mais bonitinha, gente. Muito perfeita, né? Eu amo demais essa skin de bebê. Então, assim, pessoal, eu acho que só assim tá bem fofa, né? A minha skin normal aqui do canal com um corpinho de bebê. Mas, gente, não. Pra mim não é o suficiente, porque eu quero fazer uma skin mais fofa, mais soft ainda, pra tá indo lá, né? E arrasando nessa festa de bebê, gente. Porque eu fui expulsa, tá? Eu fui expulsa ali por todo mundo, gente. Esse povinho não quis, né? Que eu participasse, né, gente? Então, assim, eu vou agora, pessoal, fazer uma skin super soft de bebê, né? Vou pesquisar aqui, baby, pra ver quais itens que aparecem. Ó, gente, apareceu bastante coisa. Pois, hein? Vamos ver aqui quais são os melhores itens, né? Pra gente tá usando aqui nessa festa de bebês. Tá, gente? Basicamente, um bico, né? Eu acho que seria, assim, bom, né? Porque os bebês usam bico. Então, assim, gente, deixa eu ver qual desse aqui que é mais fofo e que combina mais, né? Então, deixa eu ver, gente. Tem esse aqui, tá? É bonitinho. Vamos ver, gente. O rosto, não sei se ele combina muito com o bico, né? Então, assim, eu acho que eu vou colocar, galera, o meu rosto diferente, né? Então, eu vou colocar aqui algum bico que eu achar. Esse aqui é fofo, gente. Eu gostei desse aqui. É bem bonitinho. Então, agora, pessoal, eu vou colocar o meu rostinho normal, né? Que eu uso aqui no canal. E, gente... Não, ficou muito bom, galera. Ficou muito bom mesmo. Então, vamos lá, né? Colocar agora no chapéu, gente. Aqui, ó. Já coloquei, baby. Gente, apareceu vários. Galera, não. Olha que bonitinho esse aqui, gente. Eu achei muito fofo. Também tem vários aqui. Tem um meio bizarros, né? Mas, gente, olha que fofo esse aqui. É um pouquinho gigante, né? Mas, ok. Deixa eu ver aqui, gente. Algum outro? Ai, galera. Esse aqui é muito fofo também. Mas eu quero achar uma coisa mais fofa ainda. Que isso, gente? Deixa eu ver isso aqui. Não, não é isso aqui, gente. Tá, tem isso aqui. Ai, galera. Não, gente. Esse aqui é muito fofo. Esse aqui, gente, passou dos limites de fofura. Não, eu acho que eu vou usar esse aqui, gente. Esse aqui é muito fofinho. Então, vai ser esse mesmo. Agora, nas roupinhas, gente, eu tô em dúvida se eu pesquiso ou se eu uso uma aqui do Brookhaven mesmo. Deixa eu ver, gente. Tem umas aqui de bebê. Essa aqui é bonitinha, gente. Mas, ai, galera. Olha que bonitinho esse pijaminha. Eu acho que eu vou usar esse aqui, gente. Eu vou pesquisar aqui o conjunto dele, a calça. Ai, gente. Tem a calça? Nem sei se tem a calça, gente. Mas eu vou procurar aqui, né? Deixa eu ver. Tá, não tá aqui. Gente, cadê? Tá, galera. Achei aqui, pessoal. Achei. Mas eu acho, galera. Tá bem fofo. Mas eu tô com um pouco de dúvida, sabe, gente? Porque, assim, aqui no Brookha também tem. Pra quem não sabe, né? Tem umas roupinhas que são feitas especialmente pra você fazer um RP específico. E, gente, eu achei aqui roupinhas de bebê. Isso mesmo, gente. Tem pijama, tem tudo. Então, deixa eu ver, pessoal. Ó, tem esse aqui, que é uma blusinha curta. E também tem esses daqui, gente, que são maiores. Tipo, pijama mesmo. Só que, assim, gente... Meu Deus, galera. Não. Eu acho que eu vou usar isso aqui, gente. Eu acho que eu vou usar esse aqui. Que é tipo um conjuntinho, assim, de jardineira, gente. Muito fofo. Que eu acho que eu vou usar esse, gente. Então, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou procurar nas calças agora pra ver se eu encontro. Tá, gente? Encontrei. Mas tem esse aqui, ó. Que é uma bermudinha... Ai, gente. Essa bermudinha preta aqui é muito fofa, gente. Com um tênizinho preto. Ai, gente. Eu vou usar isso aqui. Gente, meu look foi escolhido. E, gente, comenta aí uma nota de 0 a 10 pra essa skin super linda. E, gente, não. Agora eu tenho certeza que eu vou chegar na festa arrasando, né? Impossível o povo me expulsar de novo, né, gente? Não. Se eles me expulsarem de novo, gente, aí não, né, pessoal? Mas vamos lá voltar. Gente, que isso? Apareceu do nada um monte de casinha ali do nada. E que isso, galera? Que que é isso? Gente, botaram um caminhão gigante ali na frente da casa. Mas tá, foram embora. Então vamos lá, né, pessoal? Tentar entrar aqui pra arrasar nessa festa. Olá, povo. Estou aqui. Eu, novamente. Quer dizer, gente, não vou falar que eu vim de novo, né? Vou fingir que eu tô aqui pela primeira vez na festa. Olá, povo. Posso participar da festa? No caso, eu já tentei participar da festa, né, gente? Mas finge que eu tô aqui. Então, assim, ó. Eu falei, oi, posso participar? A menina falou, oi, ó, gente. Como eu tô de bebê agora, eu acho meio impossível que eles não deixem, né? Porque, realmente, gente, aquela hora eles me expulsaram porque eu tava grande. Então vamos ver se dessa vez eu consigo. Gente, não. Ela me reconheceu. Ela falou, você já não veio aqui? Não, gente. Da onde? Galera, não sei, gente. Da onde? De verdade, pessoal. A moça tá aqui me confundindo com outra pessoa, né? Ai, gente, mas vamos... Ai, ela deve tá confundindo, né, gente? Eu com uma pessoa que veio aqui. Mas vamos lá, né? Ver se ela vai deixar. Ela falou estranho. Ô, moça, estranho? Como assim estranho, moça? Licença, né? Ela falou, mas tá. Ai, gente. Essa moça aqui tá tirando sarro da minha cara, né? Ai, gente. Mas ela falou, mas tá. Pode entrar. Graças a Deus, gente. Consegui dessa vez entrar aqui. E bora arrasar, né, pessoal? Porque, gente... Não, sério. Comenta aí. Essa menina aqui foi desumilde comigo aquela hora? Porque, gente, ela falou... Aquela outra garota falou, sai daqui. Sendo que nem dona da casa ela era, né? Então, primeiramente, quem que é ela pra me expulsar da casa que nem a dela? Também, gente, a menina falou, a dona da casa falou, vai embora, gente. Mas, pelo menos, dessa vez eu consegui entrar na festa, né, gente? Disfarçada, mas consegui entrar. E, gente, olha que incrível, galera. Tem até uma madeira aqui, gente. Também tem uma decoração bem soft, né? Gostei. Tem até uma musiquinha, gente. Ó, o menino tocando violão aqui. Eu achei bem legal. Ai, gente, tem mais pessoas vindo, ó. Gente, essa menina aqui é uma inscrita no canal. Gente, olha só. Tem inscritos que estão chegando aqui. Gente, não. Agora sim, essa festa vai ficar boa, né, gente? Mas escreve aí nos comentários. Vocês já encontraram uma festa aqui no Brookhaven? Se sim, comenta aí, tá? Ai, gente, mais sério. Eu, sinceramente, já encontrei muitas festas aqui no Brookhaven, né, gente? Festas de uma cor, de bebê também, né? Que eu acabei de encontrar. Muitas festas bem legais, né, gente? Essa aqui realmente tá sendo bem legal. E olha só isso aqui, gente. Já estou aqui, né, com a inscrita, com os bebês também, com a moça, né, dona da casa desumilde que falou pra eu ir embora aquela hora. Mas, tá, gente, vamos esquecer? Vamos esquecer isso, né, gente? Vamos aproveitar a festa, né? Com os meus passinhos de dança incríveis. Não, gente. Comenta aí uma nota pra essa dancinha. Porque, gente, não. Isso aqui é profissional, galera. Isso aqui é uma dançarina profissional. Gente, acho que eu vou virar dançarina no Brookhaven. Minha nova profissão no Brookhaven, gente. Dançarina. Ai, gente, que soft, hein? Amei, gente. Mas, assim, ó. Estamos aqui de boa dançando agora, né? Com uma música super soft aqui. Uma decoração incrível. Ou também com lanches, né? Uma madeira aqui. Doces também, né, gente? Doce, no caso. Eu vi o povo aqui com algodão doce comendo. Tem brinquedos também. Então, gente, nessa festa aqui tem de tudo pra gente estar curtindo aqui. Se divertindo, né? Gente, meu Deus do céu. São uma da... Que isso? Galera, não. Gente, um adulto invadindo a festa. Ô, gente. Não, galera. Que absurdo, né? Um adulto vim aqui na festa. Nossa, gente. Quem que faz isso, né? Talvez eu, aquela hora. Tá, gente. Mas, do nada, gente. Gente, esse moço aqui é adulto. Invadiu a festa sem ser convidado. Gente, não. Não aceito. Eu não gostei, gente. Achei bem folgado, né? Comentei, gente. Esse moço é folgado? Eu acho que sim, hein? Invadindo a festa dos outros. Que que é isso? Galera, olha o item que esse jogador pegou. Não, gente. Não. Esse menino aqui acha que ele é quem? Galera, a gente na festa de boa... Não, esse menino aqui, gente. Ele é convidado? Não, galera. Ele não é convidado. Eu não vi ele entrando. Ai, galera. Mas, se ele quer briga? Ele quer briga, né, gente? Acho que ele não sabe com quem que ele tá se metendo, né? Porque, gente, ele acabou de mexer com o Nati Louca e o bando dos bebês de Brookhaven. Gente, eu não aceito. Se ele pegar aquele item de novo, ele vai ver, pessoal. Peraí, gente. Ele pegou. Ele pegou, gente. Não, agora ele vai ver, pessoal. Agora ele vai ver. Porque, gente, olha o item super soft que eu peguei, gente. Olha que incrível até. Gente, o meu é bem melhor que o dele. O meu é bem mais legal porque ele é decorado, né? É rosa, é branco, é bem mais soft. Então, gente, cadê ele? Cadê ele, galera? Eu quero ver, gente. Eu quero ver. Eu quero ver agora ele voltar aqui pra atacar a gente. Eu quero ver, gente. Não, galera. Gente, esse carro é meu. Galera, esse carro é meu. Eu botei esse carro pra botar música pro povo, gente. Porque eles não têm Game Pass. Ai, gente, não creio. Sai, menino. Sai. Sai, menino. Sai daqui. Ai, galera do céu. Meu Deus. Ô, moço, sai daqui. Por favor. Que loucura. Até o meu carro, que é meu. Ele queria roubar. Vocês têm noção disso? Vocês, tipo, estão vendo o que esse menino tá fazendo? Ai, nem na festa que a gente tem que curtir, a gente tem paz. Que loucura. Meu Deus do céu, né? Mas, finalmente, conseguimos expulsar ele. Mas, que loucura, viu, pessoal? Mas, sério. O que vocês fariam se um louco desse invadisse uma festa, né? Que vocês estavam de boa pra curtir. Chegasse assim que nem um louco, né? Atirando em todo mundo. Sério. Eu, gente, eu surtei aqui. Mas, ainda bem, né? Que ele foi embora. Expulsamos. E agora, vamos tentar curtir a festa aqui de boa, né? Olhem só o que eu tô fazendo aqui, pessoal. Eu tive uma ideia bem legal, né? Que é colocar umas coisas mais legais aqui na festa. Meu Deus do céu. Gente, isso aqui tá muito alto, hein? Eu queria colocar uma cesta de basquete. Mas, adivinha, gente? A cesta é gigante. Passa a casa inteira. Então, assim, ó. Eu coloquei aqui, basicamente, esses alvos, né? Pra gente conseguir atirar com arco e flecha. Bem legal também. Coloquei bola de basquete, de futebol. Então, eu acho que aqui vai ser uma coisa, assim, mais divertida, né? Umas atividades pra gente fazer. Porque já faz um ano que a gente tá ali dançando, né? Não que seja chato, gente. Mas, agora, eu pensei em umas atividades mais legais, né? Pra gente fazer e tal. Então, vou chamar o povo aqui pra gente curtir. E, sério. Não, comenta aí. Qual tipo de festa vocês mais gostam, galera? Porque, assim, eu gosto de festas bem animadas, né? Aqui no Broke, principalmente. Mas, na vida real, gente. Comenta aí. Qual festa vocês gostam? E, peraí, gente. Eu ia chamar o povo aqui pra ir lá pra baixo. Pra gente brincar. Mas, eles tão aqui, ó. Comendo Doritos, gente. Meu Deus. E, agora, aprecie em Nati Louca e seu talento em atirar nos alvos. Olha... Não, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Foi direitinho, gente. Foi bem no centro do alvo. Não, eu arrasei. Eu arrasei demais, né, galera? Olha isso aqui. Foi bem no meinho. Não, eu arrasei demais. Arrasei demais, gente. Comenta aí. Arrasei? Arrasei ou não? Comenta, gente. Adivinha? Eles vieram. Sim, isso mesmo. Agora, eles tão aqui, né? Junto comigo. Curtindo, né? Eles tão ali pulando pra um lado e pro outro. Comendo Doritos. Jogando bola. Fazendo tudo. Tá bem legal a festa, né, gente? Agora que a gente tá aqui aproveitando. Jogando bola e tal. Gente, não. Olha só. Aqui tem arco e flecha, né? Tem flecha pra todo lado. Porque a gente tentando atirar aqui nos alvos e dar meio que errado, né? Porque a gente tá meio noob agora. Mas, gente. Olha só. Tem arco e flecha aqui no chão inteiro. Mas, ok, né, pessoal? A gente tá de boa aqui curtindo. Eu, por exemplo, já estou mostrando meus talentos ao mundo, né, gente? Olha que talento pra jogar futebol, gente. Não. Comenta aí. Nati Louca. Devia participar de um campeonato? Gente, não. Olha isso aqui. Olha o talento, gente. Meu Deus. Eu quase joguei a bola na cara da menina. Tadinha. Ai, mas vamos lá, gente. Ó, a escrita pegou a arco e o flecha, hein? Vamos lá. Vamos lá, gente. Vou junto com a escrita aqui atirar nos arcos, né? Pra ver se a gente consegue. Nos alvos, no caso, né, gente? Vamos lá. Pera aqui. Deu errado. Galera, meu Deus do céu. Ai, gente. Tá bem legal a festa, na verdade, né? Com atividades, com dança, com comida. Comenta aí. Vocês participaram dessa festa aqui? Ia ser muito legal, né, gente? Participar de uma festa só de bebês, com várias coisas legais. E é claro, né, se vir um adulto aqui, a gente expulsa sim, tá? A gente expulsa sim. No caso, eu já fui expulsa, então eu sei como é, gente. É dolorido, né? É muito dolorido ser expulsa de uma festa, gente. Comenta aí. Vocês já foram expulsos de uma festa no Brookhaven? Comenta. Comenta aí, gente. Porque eu acabei de presenciar isso hoje. Gente do céu. Olha só isso aqui. E do nada, começamos a fazer um show de fogos aqui, né? Super soft, bem coloridos, né, gente? Nem é no novo, é ainda. Mas a gente tá aqui fazendo um show de fogos no Brookhaven. Eu tô amando, né? Tá sendo bem divertido. Que que é isso? Não, galera. Do nada. A gente fazendo show de fogos e apareceu um bandido. Ah, não, galera. Ele não sabe com quem ele tá se metendo. Gente, eu tenho arco e flecha, tá? Eu tenho arco e flecha e eu sei usar, moço. Licença. Ai, gente, quer saber? Vou pegar aqui o item que eu tenho pra tentar expulsar. Ô, moço, licença, tá bom? Ai, gente, pelo amor de Deus. O povo dançando aqui, o moço chegando e invadindo a festa, né? Gente, a inscrita jogou um lacre na cara dele. Ela falou, não sou sua empregada. Porque ele falou, passa tudo. Ela falou isso aqui. Não, gente, arrasou. Arrasou, galera. Sério, quem que esse moço acha que ele é pra invadir nossa festa no meio do nosso show de fogos e chegar aqui querendo que a gente passe tudo pra ele? Não, agora? Agora ele vai ver. Agora ele vai ver, pessoal. Porque ele quer que a gente passe tudo? Claro que não, moço. Você vai embora daqui agora. Ai, galera, a dona da casa tá aqui do lado, gente. Por que ela não banhe ele? Ai, galera, não sei se ela tá off. Espero que ela não esteja off, né? Pra poder banhe ele. Ai, pelo amor de Deus, moço. Licença, tá? Mas essa festa aqui tá sendo muito legal, divertida. E você está estragando. Moço, pode sair daqui? Ainda mais que ele é um adulto, né, gente? Não é nem um bandido bebê. É um bandido adulto. Moço, sai, por favor. Tô pedindo com respeito. Gente, o moço não respeita a gente. Ele não sai. Ai, galera, não gostei disso aqui. Não gostei. Ele é muito atrevido, né? Muito folgado, invadindo a festa dos outros. Gente, a menina baniu. Graças a Deus, galera. Agora sim, teremos paz na festa, né? Vencemos, gente. Expulsamos o moço. Bom, conseguimos aqui expulsar o moço, né, gente? Agora a festa tá aqui em paz. Mas, sério, essa festa aqui foi incrível demais. Mesmo que no começo, né, eu tenha sido bem maltratada. Eu fui expulsa até, né, gente? Mas agora o povo me recebeu super bem, né, gente? Encontrei até uma inscrita aqui. Foi bem legal. A gente se divertiu bastante. Mas comenta aí, gente. Vocês também gostaram dessa festa? Mas então, esse foi o vídeo. Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau!